Item 5, processos 48.523.2016.85 e 27.73.2016.91 Resultado da 4ª revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. A vigorar a partir de 22 de agosto de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC a vigorar a partir de 2017 a 2021 consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 30 de 2016 Diretor relator, doutor José Jorosa Então o contrato de número 20 de 99 que regula a exploração do serviço por distribuição na área de concessão da empresa Luz e Força Santa Maria estabelece a data do dia 22 de 8 de 16 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária e as metodologias aplicáveis à 4ª revisão estão definidas lá no submódulo 2 e 7 do PROET que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e que já contempla as alterações no módulo 2 aprovado em 28 do quadro e 15 por meio da resolução 660 E na 20ª reunião público-ordinária realizada em 7 de junho de 2016 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública número 30 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária nos DEC e FEC para o período de 2017 a 2021 E esse período de contribuição se estendeu no período de 8 de junho a 7 de julho de 2016 E a proposta consolidada da revisão tarifária após a avaliação das contribuições trazidas na AP foi encaminhada a Santa Maria ao Conselho de Consumidores daquela empresa nos dias 3 e 5 de agosto respectivamente E a concessionária e o Conselho de Consumidores optaram por não realizar as reuniões de encerramento As contribuições recebidas na AP relativas a esses limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da empresa para o período de 2017 a 2021 foram analisadas pela SRD conforme consta na nota técnica 108 E as informações relativas ao cálculo de perda das técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando 290 Quanto à base de remuneração os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 399 e a SGT mediante nota técnica 256 submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária Por fim, após consulta ao cadastro de inadimplência do setor elétrico e administrado por esta agência verificou-se que não consta inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico conforme consta no estabelecido da resolução 538 registrada em nome da Santa Maria é o relatório A procuradoria avistou as minutas de resoluções as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria Então a revisão tarifária periódica da distribuidora que compreende o cálculo de reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária e esse reposicionamento calculado para Santa Maria conduz ao efeito a ser percebido pelos consumidores de menos 9,52 sendo menos 6,84 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 10,36 para os conectados em alta tensão conforme a tabela 1 abaixo e a diferença entre os efeitos da alta e da baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária que é redefinida no momento da revisão tarifária que impactou mais intensamente os consumidores na baixa tensão pelo fato do custo da expansão da alta tensão ter aumentado mais nesse nível de tensão e já o efeito médio de menos 9,52 decói de três movimentos do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e B da inclusão de componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da presente revisão a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de menos 3,78% e os componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Santa Maria para compensar nos 12 meses subsequentes contribuíram para uma redução tarifária de menos 2,47 já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 3,26% na atual revisão desse modo o efeito médio tarifário a ser percebido pelo consumidor será de menos 9,52 como disse acima e ele está representado no gráfico 1 de forma mais clara e visual para os senhores quanto ao equilíbrio econômico financeiro a tabela a seguir representa os itens de custo reconhecidos nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão e a contribuição de cada um para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária e o reposicionamento econômico de menos 3,78% é composto de uma redução da parcela A de menos 4,25% e do incremento da parcela B de 0,46% quanto à parcela A que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definido na legislação específica as atividades de transmissão de geração de energia elétrica inclusive de geração própria e nessa parcela sobressai o aumento do custo dos encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento tarifário de 0,9% e desses encargos destaca o ESS e o encargo de energia de reserva que passam a ser cobrado da Santa Maria tendo em vista que o mercado do concessionário passou a totalizar o mercado próprio de energia superior a 500 gigawatts hora ano o que impactou em 4,03% na revisão também se destaca o aumento dos custos das atividades de transmissão principalmente devido ao aumento do preço do CUSD que impactou em 1,76% a revisão conforme o despacho da SGT a Santa Maria passou a totalizar o mercado próprio de energia superior a 500 gigawatts hora ano fazendo com que o desconto da TUSI BFU ao qual tinha direito passe a não ser mais aplicado refletindo no aumento considerável nos seus custos de acesso ressalta-se que ainda o impacto dos custos da compra de energia é de menos 6,91% tal resultado decorre principalmente da queda da tarifa do suplemento da Excelsa decorrente principalmente da retirada dos custos de ESS e EER da estrutura tarifária da tarifa de energia de suplemento da Excelsa a partir do ano 2016 Santa Maria iniciou uma vigência da desclassificação do agente suprido abaixo de 500 gigawatts hora ano o que impõe a redução dos montantes contratados a razão de 1,5% ao ano com encerramento integral e compulsório do contrato em 5 anos desse modo a descontratação da Santa Maria com relação à Excelsa em conformidade com a resolução 331 artigo 1º parágrafo 4º em conformidade com a resolução opa, desculpe e com a resolução 530 artigo 5º e será migrado um montante incremental de cotas da Excelsa para Santa Maria tal que corresponde a 20% do mercado faturado dos consumidores cativos da Santa Maria frente ao mercado faturado da supridora em decorrência desse processo de desclassificação foi transferida a Excelsa para Santa Maria as cotas a parte de Angra e Itaipu e as cotas da lei 12.783 na proporção definida pelo ofício conjunto da SRG e SGT e no gráfico 2 ilustra o efeito da tarifa por modalidade de aquisição então a grande maioria é bilateral mas já foi passado um pouco de cota e de Itaipu também e a tabela 3 apresenta a variação na compra de energia então aí tem uma variação na compra de energia no total do mix da empresa que estava em 216 para 216,57 reais por megawatt hora para 182,73 reais por megawatt hora melhorando com certeza o valor da compra da energia da empresa com relação às perdas na distribuição a abordagem adotada para definição das perdas técnicas é o da comparação do desempenho das distribuidoras na área de concessão e no ponto de partida da trajetória de perda estabelecida em regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica nos últimos 4 anos de serviço alcançável distribuidora e o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuem em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores e no caso da Santa Maria propõe que seja adotado como ponto de partida o valor do emeto terceiro ciclo de 4,41% sobre o mercado de baixa tensão faturado e com meta para o final do ciclo o percentual de 3,23% de perdas não técnicas sob o mercado de baixa tensão tendo em vista que foi identificado o referencial de perdas baseado na comparação com outras distribuidoras quanto às perdas técnicas calculadas segundo o módulo C do PRODIST essas foram informadas pela SRD por meio do memorando 290 no percentual de 8,794% sobre a energia injetada e quanto à parcela B que são administradas pela distribuidora e esse realmente é o objeto que se opara a metodologia na revisão tarifária periódica e desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na condicionária foi de 69,8% em decorrente da atualização dessa parcela de custos nos reajustes do IGPM descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado dessa última revisão e a metodologia de definição dos custos operacionais e eficientes estabelece um método de comparação entre condicionários para definição desse nível de custos que não seja reconhecido na tarifa e a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário que no caso da Santa Maria a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras e como resultado foi estabelecido uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que ao final dos custos operacionais regulatórios alcance o limite superior do intervalo com a aplicação da metodologia resultou em uma diminuição dos custos operacionais de Santa Maria da ordem de menos .32% ao ano não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento e quanto a comparação que é realizada com os custos reais da condicionária a aplicação da metodologia resultou em uma relação superior a 120% e desse modo foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente o resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa que contribuiu para o resultado final das tarifas da ordem de menos .42% e o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela condicionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afeta a prestação do serviço ao longo da vida útil e a respeito da remuneração do capital houve um aumento de 9,97% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representou um impacto de .61% essa situação se advém do aumento do OEC regulatório no aumento da base líquida combinado com o início da remuneração das obrigações especiais e referentemente à cota de reintegração regulatória houve um aumento de 0,7% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou a tarifa em 0,02% a situação provei do aumento da base bruta combinado com o aumento da taxa de apreciação de 3,49% para 3,69% e no caso a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Santa Maria que foi negativo de 2,47% no total e o correspondente financeiro mais específico foi a CVA Energia que já está computada líquida do financeiro da reversão da RTE no impacto de menos 2,38% quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário a Eletrobras deverá passar para Santa Maria na competente de 16 de agosto de 16 a julho de 17 da ordem de R$ 4,1 milhões de reais mês e esse valor já inclui o reajuste das diferenças entre os valores previstos e realizados entre agosto e 15 de julho de 16 quanto ao fator X que são definidos no momento da revisão tarifária e tem dois outros indicadores que é o PD e o T e no caso da Santa Maria o valor definido do componente PD nessa revisão será de 1,75% e o T de 0,63% e outro integrante é o Q do fator X a ser fixado no reajuste subsequente desse modo o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Santa Maria até a próxima revisão tarifária será de 2,38% que deverá ainda ser somado ao componente Q a ser definido em cada processo de reajuste a tabela 5 ela faz uma comparação entre a audiência pública e o resultado final então nós tínhamos lá na audiência pública uma previsão de um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 7,43% e chegamos agora ao final da revisão dessa audiência pública de menos 9,52% muito baseado no custo da aquisição de energia e aqui ela diminuiu mais ainda então é o ponto mais forte foi este e os itens mais representativos então é o custo da aquisição de energia que contribuiu para uma avaliação negativa de 2,4% e esse custo se deve principalmente retirar do custo de ESS como eu já havia dito anterior e do encargo de energia de reserva da estrutura da tarifa de energia da Excelsa proporcionando uma alteração no custo de 206,33% por MWh na versão submetida à audiência pública para 186,10% na versão final o custo da transmissão que representa a avaliação de menos 0,28% em relação ao que foi apresentado na abertura da audiência devido especialmente às novas tarifas do final de Tuesday da Excelsa estabelecidas na resolução 2.118 agora no comecinho de agosto e os componentes financeiros do processo atual com avaliação de 1,16% da qual se destaca a atualização da previsão de CVA em processamento de energia comprada líquida do financeiro da reversão da EIT assim como o fato de muitos financeiros lançados no cálculo da AP que eram provisórios e a fim de representar cada segmento de custo de composição da receita distribuidora com ou sem tributo os gráficos ilustram esses efeitos no gráfico 4 que é com tributos nós temos lá o custo da distribuição total de 22,5 o custo de energia de 33% o custo de transmissão de 4,4 os encargos setorais de 14 e os tributos de 25,8% e no gráfico 5 demonstra a evolução das tarifas B1 nos últimos 9 anos comparativamente com a avaliação do IGPM ou seja, a tarifa da empresa sempre esteve bem abaixo tanto do IGPM quanto do IPCA e agora tem uma inflexão da curva mais acentuada ainda saindo de 519 o valor que nós estamos praticando hoje para 466,4 a partir da entrada em vigor da nova tarifa e quanto aos indicadores dos limites de DEC e FEC o cálculo desses limites foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014 e em sua contribuição à audiência pública Santa Maria relatou que não houve reconfiguração do sistema de conjuntos da sua área de concessão permanecendo a relação de conjuntos inalterada e a empresa apresentou 4 4 questões em sua contribuição quanto à metodologia e definição do limite questionando assim os valores de limite estabelecidos para os determinados conjuntos sem propor no entanto novos valores de limite e após a análise dos pontos levantados pela empresa decidiu-se pela rejeição das propostas contidas na contribuição permanecendo dessa forma os limites propostos na audiência pública e assim os limites globais de DEC e FEC estão apresentados no gráfico 6 e 7 sendo que para o período 2017-2021 a redução média anual é de 1,25% no DEC e 3,81% no FEC a empresa, o comportamento da empresa é bem abaixo do limite e acreditamos que vai assim continuar tanto no DEC quanto no FEC do exposto e com base nos documentos constatando o processo em tela voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria a vigorar a partir de 22 de agosto de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 9,52% sendo de menos 6,84% para os consumidores em alta tensão e menos 10,36% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição as de energia elétrica aplicar aos consumidores e usuários de Santa Maria estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão classificada como DITS e uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energética CDS a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras à Santa Maria de modo a custear os descontos retirados de sua estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X de 1,75% fixar o componente T no fator X de 0,63% e fixar o indicador de continuidade DECFEC para o período 2017-2021 a serem observados pela Santa Maria e além disso fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes 2017-2020 conforme tabela abaixo é o voto em discussão e aqui acho que vale destacar o que o Dr. Jurosa já comentou como a Santa Maria está naquela transição saindo daquele limite do mercado de 500 GWh ano ela portanto aquela regra de migração para a contratação do seu requisito de energia e aí ela foi impactada positivamente portanto reduzindo de maneira importante o custo de energia principalmente pela alocação das cotas que foram feitas as cotas tanto de Teipu de energia nuclear como também das cotas da renovação das concessões que isso trouxe esse impacto de redução do custo de energia portanto isso contribuiu de maneira decisiva para essa redução tarifária que está sendo proposta outro ponto que merece destacar que é essa questão da trajetória da qualidade que está lá no gráfico nos gráficos do item 56 só para também frisar que no caso do DEC a Santa Maria tem uma trajetória de estar dentro do padrão estabelecido claro que em 2014 teve uma situação de uma piora importante mas que em 2015 retomou aí uma redução que vinha sendo observada nos anos anteriores mas ainda dentro dos limites a mesma coisa acontece com relação ao FEC o FEC também vinha em uma trajetória desde 2010 de redução consistente 2014 também uma piora deve ter tido algum evento extraordinário lá na área de concessão que tanto o DEC como o FEC teve uma reversão aqui importante mas também retomando a trajetória que está dentro do limite acho que esse ponto que eu destacaria em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator eu voto também com o relator proclamo que a diretora então decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria a vigorar a partir de 22 de agosto de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,52% sendo de menos 6,84% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 10,36% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição e de energia elétrica aplicável aos consumidores e aos usuários da Santa Maria estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS aprovar os valores da revisão da previsão anual do desencargo de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recurso da CDA a ser repassado pela Eletrobras da Santa Maria de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes PD do fator X em 1,75% e o T em 0,63% fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2017 a 2021 a serem observados pela concessionária e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes do horizonte 2017-2020 sendo as perdas técnicas em relação a energia injetada de 8,79% para o horizonte 2017-2020 e as perdas não técnicas numa trajetória iniciando com 3,94% em 2017 3,70% em 2018 3,46% em 2019 e 3,23% em 2020 próximo item e 2,23% e 3,23%